Música Palmas pra todo mundo É muito bom É muito bom Agora tem um recado Pessoal, a partir de hoje Amanhã o ensaio só é até quarta Viu? Não é pra faltar ninguém Pelo amor de Deus, eu vou ajeitar as últimas coisas Pessoal da quadrilha É pra vir terminar aqui De ajudar Depois do ensaio é pra ficar, pra ajudar o seu cara a terminar as flores Mulheres, ajeitar Tem tudo de vocês o mais rápido possível Deixe tudo guardadinho pra viagem Os homens, trazer os chapéus Amanhã durante o dia pra me colocar as flores Imediatamente vocês já levam pra casa de novo E outra coisa que tem que terminar O cenário, a gente vai precisar de ajuda a partir de amanhã Talvez o cenário já esteja aqui É pra vir durante o dia os homens Ajudar a decorar o cenário O cenário é muito grande Tá muito corrido o tempo Santo anjo do Senhor Deus relou os guardadores Deus relou os guardadores Se a ti me confiou Se a ti me confiou A piedade divina A piedade divina Sempre me rege Sempre me rege Me guarda Me guarda Me governa Me ilumina Me ilumina Amém Amém Gente boa noite Hoje a gente conversa com o Gerivaldo Benício O coordenador da quadrilha Lumiar Uma das quadrilhas que mais impressiona Porque sempre que se apresenta Tem sempre uma surpresa E isso é muito bom Porque ele renova toda aquela festa de São João E vamos ver o que é que ele tem pra gente O que ele está preparando Pra esse festival que vai acontecer agora Na festa junina aqui de Parnaíba É, Gerivaldo, é um prazer enorme estar aqui com você Melhor ainda que nós estamos entrando no clima de São João Já antes da festa acontecer E a animação aí dos ensaios está muito forte Você como mentor, coordenador, orientador Empolgador da quadrilha Lumiar O que é que vocês estão preparando pra gente esse ano? Bom, em primeiro lugar gostaria de agradecer ao PHB News Por estar visitando aqui o nosso local de ensaio, de trabalho Fazendo essa matéria com a Lumiar Dizer pra todos que pra gente em primeiro lugar é um orgulho Ser parnaibano Eu acho que a Lumiar hoje Ela é um orgulho pra nossa cidade, pro estado do Piauí Porque deixou de ser uma quadrilha junina Pra ser um grupo cultural junino Hoje nós representamos não só Parnaíba, mas o estado do Piauí também E a Lumiar 2013, mais uma vez Vem com a temática bem junina Nós vamos falar do calendário das festas populares no Nordeste De janeiro a junho Então nós vamos passar um pouco por cada mês De janeiro a junho Nós vamos passar um pouco por cada festa dessa Encerrando o mês de junho Com a festa junina Que é a festa realmente que nós vamos falar mais Que é a quadrilha, a fogueira, o balão, essa coisa toda Então a Lumiar vem com a indumentária muito linda Um figurino todo trabalhado Estudado, pesquisado E feito pelos nossos próprios integrantes Que é o mais importante Feito dentro desse local Que nós estamos aqui E as pessoas que já assistiram A estreia da Lumiar no dia 7 Estão ansiosos pra vê-la agora Em Parnaíba depois do dia 21 E eu tenho dito pra eles Que quem quiser vê-la completa Pode ir agora a Teresina Na próxima sexta-feira Nós estaremos lá No São João das Cidades Já representando Parnaíba Do primeiro festival fora da nossa cidade Gente, ele já entregou a primeira surpresa Que eu ia falar pra vocês Que é exatamente a participação da Lumiar No primeiro festival de quadrilhas Da Cidade Verde em Teresina É o São João das Cidades Agora você Com sete anos à frente da Lumiar Como é que fica o coração Em cada apresentação que se aproxima E quando chega aquela hora Vai entrar O coração resiste? O mais incrível, Jorge É que A cada apresentação A cada competição A cada ano A emoção se renova Porque nesses sete anos Todos os anos Nós viemos com um tema diferente Então a gente passa aqui Noites e noites Acordados Pesquisando Botando no papel Sonhando às vezes, né? A gente vai dormir, sonha Quando dá no outro dia pela manhã A gente vai lá Coloca no papel E traz pra reunião Da coordenação Então é uma expectativa Muito grande E quando essa expectativa bate Aí a adrenalina Vai lá pra cima Porque a gente sabe Que quem mexe com cultura Quem trabalha com cultura Tem que ter esse espírito Realmente, né? Culturista E a gente que trabalha com cultura Há 30 anos Desde adolescente Amamos o movimento Às vezes as pessoas Discriminam Falam mal Mas está todo mundo Na expectativa De ver Os espetáculos juninos Que virão agora Nos próximos dias Então essa adrenalina Faz parte E cada ano Ela aumenta, né? Porque Vem aquela questão De cada ano A quadrilha Evoluir mais Crescer mais Ser mais conhecida A nível de Brasil Então a expectativa aumenta E junto Com a expectativa Vem a adrenalina também É, Jorivaldo Pelo visto A adrenalina Está a mil, né? Porque já foi Campeão do São João Das Cidades Campeão Da Cidade Junina Campeão Da São João Da Parnaíba Ainda cabe mais campeonato Aí dentro Desse coração grandão? O coração é tão grande, Jorge Que cabe Não só os títulos Mas cabe também A paixão Do povo parnaibano Pela cultura, né? Nós sabemos que o povo parnaibano Ele admira Ele gosta De ver os espetáculos juninos E a Lumiar Foi a primeira quadrilha de Parnaíba A trazer esse título pra cá Né? Nunca uma quadrilha de Parnaíba Tinha conseguido ser campeã Em dois festivais Tão importantes A nível estadual Como Cidade Junina E o São João das Cidades Um festival promovido Pela Rede Globo E outro festival Promovido pelo SBT Então nós já trouxemos Esses dois títulos pra cá Além do que Já representamos Parnaíba Em Brasília No Arraiá Brasil Que é promovido Pelo SESI Rede Globo Já representamos Parnaíba Em Pernambuco No festival Da Rede Globo Nordeste Onde conseguimos A quinta colocação A melhor colocação De uma quadrilha Do Piauí Em todos os tempos Nós trouxemos A melhor colocação Pra cá Que poderia ser melhor Se não tivesse sido Os problemas O nosso ônibus Deu prego na estrada Chegamos lá Na hora Já de se apresentar E o ano passado Fomos a Fortaleza No Nordestão Trouxemos a sexta colocação Também uma colocação Ótima Pro Piauí Devido até O Piauí Ele não está totalmente Inserido No contexto Das grandes capitais Como Pernambuco Como Fortaleza Como Rio Grande do Norte Como João Pessoa Que são realmente As capitais Os estados Que ainda dominam As festas unidas No Nordeste Mas o Piauí Começou a entrar Nesse contexto E a Lumiar devagarinho Está aí Conseguindo esse espaço Conseguindo penetrar Nesse movimento junino A nível de Nordeste E de Brasil E a nossa expectativa Para 2013 É muito boa Eu tenho dito aqui Para os componentes Da quadrilha O seguinte Tudo na vida Tem um dia Tem uma hora E tem um momento Nós já conquistamos O espaço A nível de Parnaíba A nível de Piauí Agora nós queremos Um título Nordestino Ou nacional E esse é o intuito Da Lumiar Nós vamos correr atrás Se Deus quiser De um título Ou campeão do Nordeste Ou campeão nacional Esse é o sentimento Nosso da Lumiar E estamos trabalhando Firmes Para que Parnaíba Entre de uma vez Por toda No cenário nacional Junino No nosso país Eu sei que o sucesso Que a Lumiar faz Depende muito Da sua dedicação Da sua coordenação Da sua entrega Total a ela Isso a gente vê Na hora que ela se apresenta Mas conta aqui Para a gente Segredo Ninguém está sabendo Não Só nós dois aqui Qual é o outro Incrediente que tem aí Que faz tanto sucesso Quando a Lumiar Se apresenta Para esse Nordeste De lá fora Eu acho que Quando você faz Uma boa comida Você coloca Vários ingredientes E uma quadrilha Não é diferente Para que ela seja boa Tem vários ingredientes Que compõem Esse trabalho E graças a Deus Aqui na Lumiar Nós somos Uma família Muito unida Nós temos a certeza De que se nós Estivermos unidos Se nós estivermos juntos Nós vamos conseguir Vencer os obstáculos E esses ingredientes Passam por várias pessoas Nós temos os coreógrafos Nós temos os artistas plásticos Nós temos os costureiros Nós temos os pintores Nós temos os sapateiros Nós temos os bordadores Os maquiadores Os cabeleireiros Quer dizer Tudo isso Figurinista Tudo isso está inserido Dentro desse papel Mas o principal Passa por mim Que é o financeiro A gente realmente Investe Nesses grupos Como forma De tirar esses jovens Das ruas Da marginalidade Das drogas E eu tenho sempre Dito para as mães Que aqui nós Trabalhamos com a Lumiar A partir dos seis anos De idade Até a idade adulta E o tempo que esses jovens Estão aqui Eles estão deixando De estar nas ruas Como muitos Dos nossos jovens Estão aí hoje Perdidos Sem um Não vou dizer Uma oportunidade Mas sem uma perspectiva Na vida Seria bom que muitos Deles aderissem Para esses grupos Não só de quadrilha Mas grupo de jovens Das igrejas Mas o nosso ingrediente Principal Da Lumiar Está na força de vontade No amor No carinho Na dedicação Que nós temos Em fazer o São João Eu acho que esse É o ingrediente principal Edrilane É um prazer Estar aqui contigo Eu estava te vendo Ali no ensaio É uma empolgação monstra Estou só imaginando Como é no dia Do oficial Como é que fica O coração Quando está Pensando em representar A Lumiar Ah meu coração Fica meio Muito nervosa Há seis anos Que eu estou na Lumiar E é um sonho Realizar Ser como rainha Na Lumiar Edrilane Seis anos já De Lumiar Um ano Como rainha Já participou De muita Exibição Muita competição Cada vez mais A Lumiar Vem conquistando Títulos Já deu para sentir Assim Pelo que você Já está vendo Aí no ensaio Que vem mais um Por aí Bom A gente está Trabalhando nove meses Para isso Se Deus quiser A gente ser campeã Bruno Você como rei junino E coordenador De comunicação Da Lumiar Eu lhe vi dançando Com a Edrilene A rainha A empolgação Parece que cada um É maior do que a do outro Como é que é Que é Participar da Lumiar A cada ano E sentir que O melhor pode acontecer Já estou há cinco anos A Lumiar A preparação É correria Quando chega essa época O coração fica mil A gente chega aqui No ensaio Tenta dar o melhor Desempenho melhor Para que a gente Represente nossa quadrilha Muito bem Dentro desse ano De 2013 Pessoal A sede aqui da Lumiar É pura empolgação E emoção Por todos os lados Com a proximidade Dos festejos juninos Que estão chegando Mas o grande sucesso Também da Lumiar É o aspecto social Da transformação Da quadrilha Num grupo cultural Para que os jovens Saia das ruas E comece a participar Ativamente da nossa cultura E adquira a sua cidadania No mais Se quiser mais emoção Venha ver a Lumiar Nos festejos Que estão chegando PHB News fica por aqui Volta outra hora Tchau Essa é a quadrilha Lumiar É festa No ano inteiro Vou desconfitar Já sei o janeiro Vamos festejar O ano inteiro Vou desconfitar Já chegou janeiro Vamos festejar A Boas Vindo Agora encontrei Esta é a rainha Na festa de reis Mas quando chega Fevereiro Até festa O ano inteiro Chega, chega E a gente Vem pra trilha Lumiar No arraia No arraia No arraia Oh 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 Vem festa Vem, chega pra cá Vem, seja o dono da festa Vem, chega pra cá Vem, chega pra cá Vem, chega pra cá Vem, je Eu vou te mostrar 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 Eu vou te mostrar